Deixa o sarra de quebradinha, 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 eu quero um pagalhão. Beleza, mais um vídeo aqui do canal GamerSoft 3 e galera, tô aqui com uma novidade de primeira mão pra vocês, hein, que saiu hoje, na quinta-feira, ok? Um sistema que muita gente não esperava também Igual a venda daqueles novos lendários lá Ninguém esperava ser os novos lendários, né Hoje, quando eu acordei Eu já vi em todos os grupos tal, né Postando prints, eu falei, ué, que isso? Deve ser montagem Sempre você pensa, ah, não, é montagem Quando eu fui abrir meu jogo, não precisei atualizar Nem nada, tava na versão do que eu vou Que era ver o vídeo de ontem, que eu tava com o bilionário lá, entendeu A 3.0.12 Se eu não me engano, amor, que eu sei o 3.12.0 Não, depois eu mostro Não, depois não, só olha aqui, ó 3.12.1 Então, no caso, entendeu? E já apareceu Esse sistema aqui de caixas Aqui embaixo, que lembra muito o quê? Lembra o quê, galera? Lembra bastante o Clash Royale, né Lembra muito, eu acho que o Clash Royale Foi o primeiro a desenvolver esse método Que ganha caixa pra abrir Depois de um tempo, né, e esse aqui no Itubopo É exatamente a mesma coisa, eu já fiz o teste Tava jogando em outra conta Aí eu fiz o teste, joguei 4 4 baús não, né, 4 caixas E tem que, tem o tempo Pra abrir também, você Você sempre vai ganhar o pior, igual o baú de prata Lá do Clash Royale, né Enfim, então, ó Você tem espaço pra armazenar Os quatro, as quatro caixas aqui, né Se a gente vier, vamos estar esperando atualizar aqui, ó E agora Sabe aquela aba de tacos premiums? Não vai existir mais Vai existir a aba do taco vitória no lugar dela Você nunca mais vai conseguir Nunca mais, é, não sei se eu vou estar na versão antiga, né Mas a partir dessa versão você nunca mais vai conseguir comprar tacos premiums Por notinha Agora você vai ter que ganhar como se fosse um lendário Você vai ter que ganhar as partes dele Entenderam? Ó Aqui não tem como eu mostrar Porque eu já tenho taco Então ele não vai voltar, né Mas pra quem não tem, eu vi Todos os tacos de coleção Você vai ter que ganhar É, juntando partes, entendeu? E como você ganha essas partes? Em mesas Ou seja, a maior mesa Vai te dar uma chance maior De você conseguir a maior caixa Tem três tipos de caixas Ó, vou estar mostrando aqui, ó Se você quiser ver Você clicar nesse izinho de informação ali, né Lá em cima Canto esquerdo Aqui estão as três caixas, ó Tacos vitória Aqui é a primeira caixa Que você sempre vai ganhar, eu acho Toda partida que eu joguei Eu ganhei essa caixa Ela demora 15 segundos pra abrir Entendeu? Eu não sei porquê, eu juntei quatro E a mesma Tipo, tava as quatro todas juntas, né Sem abrir nenhuma E depois tava três horas lá pra Pra abrir a mesma caixa Eu não sei porquê, né Deve ser porque acumulou e tal Então, olha aqui, galera, ó Tem a primeira caixa que eu não sei o nome A segunda e a terceira Que no caso, a última amarelinha Tem chance de vir o quê? Tacos lendários Porque também agora Você vai poder upar os seus tacos lendários Sabe a carta lendária? Quando você junta o tanto de carta Suficiente, você upa Ela melhora, tipo, os aspectos Aqui vai melhorar a mira Força, então Não mostra o quanto vai melhorar, né Só se você conseguir juntar Que nem, ó Tem um taco aqui que é muito fácil conseguir Que é esse taco Acho que eu já tenho ele, né É o taco vitória, né Se eu não me engano, ele chama Nossa, essa Eu não vou procurar Porque vai demorar demais, velho Pera, vamos aqui em loja de novo Tacos É o taco vitória Tem um taco vitória que se você jogar em Moscou lá Acho que é a partir de É, a partir de Não, não sei se nem dar também Londres também Então, qualquer mesa que você jogar Você vai conseguir partes de Você vai conseguir aquelas caixinhas E nela vem o quê? Vem fichas E partes de taco Ou seja, pra você liberar aqui Você precisa de quatro Às vezes vem três Às vezes vem mais que três Você já consegue liberar ele, entendeu? E aí faz quanto que você liberou ele Abriu outra caixa E juntou mais quatro Aí você vai ter Como upar ele, né Você vai ter como melhorar ele Vai aparecer aqui Melhoria disponível Você vai ter que gastar Fichas pra fazer isso O primeiro taco é baratinho Acho que é cento e poucas fichas Ó, eu vou tá jogando uma partida aqui Em Berlim Pra vocês verem, ok? Eu não vou gravar Ok? Eu não vou gravar Assim que eu já estiver na preta Eu corto e mostro pra vocês, beleza? Então eu vou jogar aqui Já vai Voltei aqui Consegui fazer a tabela na preta Aqui uma tabela feia Vem uma tabela feia mesmo Na fininha Mas eu consegui, beleza? Ganhou aqui, ó E vamos ver o que vai ganhar Eu não fiz nenhum É, eu fiz o corte Mas eu não pulei nenhuma partida Nem nada Foi aquela que eu falei E voltei, ó Vai no xizinho, ó Normalmente aparece aqui Quando você ganhar caixa Lá Ó, vocês Acho que eu clico em tweet Sai fora Ó, vocês viram que eu ganhei a do meio Entendeu? Normalmente Quando eu joguei na outra Eu ganhei a primeira Entendeu? Então Mostra a proba A proba Pro Não lembro como fala Se é probabilidade Ou probabilidade Enfim Depois eu vou fazer um vídeo Sobre isso aqui É, ó Pode ver que aqui Eu quero essa caixa aqui Então, ó É oito horas pra abrir, velho Oito horas Ó, você pode ganhar Até quatro mil fichas E você pode ganhar Não sei se você pode ganhar Ou já é certo Você ganha vinte e duas cartas Ou seja Vinte e duas partes de taco Entendeu? Você pode ganhar Não sei, velho É distribuído aí, né? Então, ó Eu vou estar colocando Pra abrir aqui Ó, tem como acelerar Por oito notinhas, velho Eu vou fazer o seguinte Cara Pra vocês Pra não deixar vocês na mão Eu vou gastar essas oito notinhas Aqui agora, ó Oito notinhas pra abrir É, dá dó, velho Oito notinhas dá dó, velho Não sei porquê Nem se fosse uma, ó Vamos ver o que vai vir Pra vocês de primeira mão, ó Três carros Vinha quatro carros Tá bom Ó Ó, oito partes do taco bronze Que é uma bossa, ó Ó, pode ver que tá vendo? Ó, veio oito E já tá com melhoria disponível Ó, depois eu vou estar melhorando Com vocês, ó Beleza, ó Tá vendo que ali Na... Nos aspectos de... De força e tal Tá aparecendo um amarelinho Piscando Então, aquilo ali é Quando eu melhorar Vai melhorar aquilo Entendeu? Bom, né? Vamos ver outro taco Taco mágico, ó Cinco partes Tem que comer o pau Vai tá vendo? Dois... Vai mais dois Amarelinhos piscando Vai melhorar aquilo Cinco do taco bárbaro E agora vamos ver... Vou, vou, vou Pisca aí, velho Quero lendária Ai, esqueci meu Clash Royale Então, ó De novo Vamos ver o último agora, né, ó Taco atômico É uma bosta, né Uma bosta Não uso nem um taco desses Beleza? E vocês viram como é, né, ó E assim vai, ó Mostra tudo que eu ganho, ó Falava que era 22, né Então vamos contar, ó 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Não, pera, pera 8, 13, 18, 19, 21, 22 É, 22, né Eu falo 22 Então veio 22 Certinho Então é certo Sempre vai vir 22 Beleza? Acho que a primeira caixa Vem 8 Se eu não me engano Eu quero ganhar a última Logo pra ver Pra abrir com vocês Entendeu? Então, ó Essa aqui veio esse Entendeu? Então quanto menor a mesa Você jogar É, mais chances Vai ter de você ganhar A pior caixa, né Quanto maior a mesa Que você jogar Mais chances vai ter De você ganhar melhor É claro que isso aí é Chance mínima É igual você jogar Sei lá Ganhar um baú lendário No Clash Royale Jogando na Arena 5 Entendeu? É meio que assim Então, ó Tá vendo que lá em cima Tem uns tacos Tá aparecendo 4? É o que? São minhas melhorias disponíveis Ó, já tem Vai aparecer aqui no começo Já, ó Os tacos que eu posso melhorar Eu vou melhorar todos, né? Vamos Ah, velho Podia aparecer no começo, né? Caramba Vamos lá Vamos procurar então Eles aqui, ó Caramba, vou ter que ficar Procurando sempre, velho Peraí, galera Ó, aqui, ó Taco atômico, ó Tá vendo que ele é nível 1 Aqui, ó Nível 1, né? 9k pra melhorar Vamos melhorar ele aqui, ó Melhorou, ó Faz animaçãozinha Cara, eu tô gostando, velho Isso daqui vai ser muito top, velho Na moral, ó Olha lá Dois negocinhos Eu não vou clicar em usar Porque eu não quero Vamos achar o outro aqui, ó Taco Bárbaro, ó Tá vendo, ó Melhoraram, ó 5k Top, né, velho? Top Caramba, eu tô gostando, velho Quem falou aí que vai estragar Não, pô Tem que inovar, velho Às vezes enjoa Isso daqui vai dar mais um gás aí Pra você querer conquistar as suas coisas, né, ó Beleza, ó Vamos O mágico agora, né, ó Um taco Eu já ganhei O primeiro é fácil de ganhar Que é o taco Esqueci o nome lá Você ganha 4 partes Se você for lá em Moscou Você vai ganhar uma caixa Vai ganhar 3 partes dele Você joga mais um E ganha mais 3 É assim comigo Ó, melhoramos o taco mágico Acho que tem mais um, né, ó É, mais um lá Tá descendo, você já tem Aqui, ó O taco bronze, né, ó 250 fichinhas Eu não vou usar Mas vamos estar melhorando, né Eu quero saber até qual nível Qual nível Qual nível vem, né E eu não sei se, tipo Vai vender, né Essas caixas aí, né Tipo, porque vende Baul lendário no Clash Royale Essas coisas Bom, eu não sei, né Ué, tem um negócio aqui de taco O que é isso? Não sei o que é, não Ah, beleza Deve ser algum taco que eu não pegue Então, ó Se você vir aqui em Vitória São os tacos que você consegue ganhar Só Ganhando baúzinho lá Na caixinha, né Ó, tá vendo aqui, ó Chance de obter peças em Moscou Ou mais Ou seja, você vai conseguir A peça do taco retro Só se você jogar em Moscou De Moscou pra cima, entendeu Que nem, ó Quer ver Joga em Londres Ou não sei a primeira mesa Então você vai conseguir Se tradicionar o composto Jogando em Londres lá, entendeu Vai ter a chance de conseguir ele Pena que tem poucos, né Podia ter adicionado bastante Uns tacos bons mesmo, né O taco É porque eu não tenho Eu não tenho comprado, velho Mas o taco galáxia Vai ficar aqui pra vocês Nessa aba Vitória Todos os tacos prêmios que tinham Relâmpago Relâmpago de Xangai Marcelo de Xangai Não, como chama o taco, velho Dragão de Xangai Relâmpago Vai aparecer tudo aqui pra vocês Aí vai aparecer assim Chance de obter peças em Berlim Aí aparece aqui Jogue em Berlim Entendeu? Vai ter mais chance de você conseguir Aquele taco em Berlim E assim vai Quando você conseguir quatro peças Você desbloqueia ele, entendeu? Não sei se é mais fácil ou mais difícil, né Juntar com 750 nós Pra pegar o galáxia É difícil Mas imagina Conseguir, sei lá Três, quatro vezes Aquela última caixa Pra conseguir ele, né Não sei O modo saiu hoje Vamos ver como que vai ser isso aí, né Então, galera Acho que foi isso Que eu tenho pra falar, ok Se você ganhou uma caixa A última caixa abriu Manda o print aí Escreve nos comentários Que eu quero saber Porque eu vou tentar jogar aqui Pra descobrir, né Vamos ver o que tem na loja Se tem alguma coisa a mais, né Ó, por isso que atualizou E ficou tudo aqui em cima Eu sabia que ia vir coisa nova Eu sabia Eu comentei em algum lugar Falando assim Tipo Nossa, mas por que Mudou aí, né Alguma coisa nova vai ter É, aqui não mudou nada não, né Moeda de sinuca Diário de sinuca E galera Vou fazer um vídeo Sobre essas promoções aqui Pra quem não sabe A miniclipa Entrou em clima da Black Friday, ok Aqui tá 50%, só que Vou dar um exemplo Sabe o Taco Rei? Que era 180 reais 180 reais em gift card, né Agora ele tá 130 50 reais a mesmo, né Se você quer Tava juntando pra comprar aí, ó Dá pra você comprar ele E talvez o Torre junto Pelo preço do Rei só, né Não é aquele desconto Que você fala assim Ah, nossa Eu vou Não, né Mas já ajuda, né Eu infelizmente Já comprei, né Então vou ter que chorar Eu vou comprar um taco aqui O Bispo Porque ele tá vindo com um avatar top O Bispo e o Cavaleiro Eu vou comprar Porque o Cavaleiro eu não tenho Mas não, aqui Acho que vai dar menos De uns 20 reais os dois Entendeu? Então vale a pena Pra coleção aí, ok Então galera Esse foi o vídeo Só pra vocês conhecerem Ó, se vocês quiserem Mais informações Vem aqui nos tacos, né Ó E clica aqui no izinho Como eu falei, ó Vai aparecer a animaçãozinha, ó Ó Vai ter esses três tipos de caixa, né Três tipos de caixa Se você desbloquear Quatro Você ganha um taco Isso aqui não Isso aqui não E aqui, ó Vai ter como você Upar os tacos, entendeu? Vai ter como eu Upar lendário, véi Só que você só vai Só vou conseguir Quando eu Pegar aquela última caixa, né A caixa mais difícil Que até agora Eu não sei nem o nome das caixas, né Só parece caixas vitórias Ó Tá vendo que é nível 1 Então se eu conseguir dois Duas, né Só duas partes aqui Pra qualquer taco Eu consigo upar ele, né Não vai ser aquela coisa Eu acho, né Dificilmente vai vir Do arcanjo, arconjo, né Porque senão vai ficar Apelão demais, né Só que talvez vai vir Do escalibur Ó, vou fazer o seguinte Pra finalizar o vídeo Tá com 14 minutos, né Por aí Pra finalizar o vídeo Eu vou jogar uma aqui Na mesa mais baixa Ó Em London E quando eu tiver Matando a preta Eu volto com vocês Pra vocês verem Que ganha caixa, né Que vai ganhar A última A piorzinha caixa, né Então já volto É, vou finalizar A partida aqui já Beleza, ó Cara, deixa eu ver Se isso tá gravando Ah, tá gravando Beleza Dá até medo, velho Porque ontem Teve gente que duvidou Que eu falei Que eu esqueci de gravar A facecam, cara Eu não preciso mentir Sobre isso, não É Se eu não quisesse gravar Eu não gravava Entendeu Não querendo ser grosso e tal Mas Às vezes vai ter vídeo Que eu não vou querer gravar Entendeu Aquele não Aquele lá Eu esqueci de colocar pra gravar Tanto é que eu fiquei até triste Por não ter gravado Acho tão top que ficou Ganhamos aqui, ó Ganhamos aqui Na mesa mais baixa E vamos ver, ó Até agora Veio toda Toda partida Vem aquele baúzinho lá, né Quer ver, ó Normalmente vem aqui agora Olha lá, ó Sim, então, ó É certo Toda partida que você jogar Vai vir uma caixa Não importa qual Vai vir Normalmente Essa daqui Três horas pra abrir No seu Quando for a sua primeira vez Vai vir 15 segundos Por quê? Eu acho que é porque é o primeiro E eles Fazem esse marketzinho aí, né Ó Que boa Ah, galera Entendi, ó Vai vir caixa em toda a mesa Só que olha isso Olha isso, ó Vai vir só 60 fechinhas E uma peça de taco só, entendeu? Então, quanto maior a mesa Mais vai vir no ca... Entendi, cara Eu achei que era tipo assim Não importa o tanto A mesa que você ia É... Ia vir a mesma coisa, entendeu? Mas não é bem assim, não Então é o seguinte Quanto maior a mesa que você jogar Mais coisas vai vir na caixa, entendeu? Além de diferenciar Das três caixas, né? Vai vir mais, entendeu? E vai ser... Todas elas vão ser três horas pra abrir, né? Vamos ver Três notinhas? Vou colocar pra abrir Só pra vocês verem, ó Não quero essas caixas lixo, não Olha, e se alguém tiver Três ou duas caixas aí Pra abrir da última Entre em contato comigo, viu? Que eu gravo na sua conta E mostro pra todo mundo aí, ó Trinta fichinhas Uma miséria, né? E o taco tradicional, viu? Então, galera Esse é o novo modo aí Se vocês gostaram É... Desse novo modo Eu particularmente gostei pra caramba Achei muito diferente Tem que inovar Coisa que eu nunca esperei Do 8BallPool, né? Ficou bem legalzinho A interface, né? Ficou bem... Ficou bem copiada Do Clash Royale mesmo Tem que copiar mesmo O que faz sucesso Tem que copiar Não tem que... Não Então é isso, galera Deixe seu like Se você gosta do 8BallPool Se você ama 8BallPool Você tem que se inscrever Aqui no canal, velho Toda novidade Toda dica Toda tabela top Toda... Tudo Tudo você vai encontrar aqui, ok? Se você tem uma sugestão de vídeo Deixe nos comentários Deixe o seu like E se inscreva no canal Vou falar de novo E não ativa o sininho Porque o YouTube só manda Pra quem não ativa o sininho Não falei errado O YouTube só manda Vivo pra quem ativou o sininho Entendeu? Então ativa o sininho Se inscreve e ativa o sininho Beleza? Então é isso Qualquer dúvida que você tiver Comenta que eu vou colocar Nos comentários aí Vou responder seu comentário E é isso Um grande abraço a todos vocês E comentem Hashtag Atualização Foda, ok? Se você gostou Se você não gostou Não comenta Agora se você gostou Hashtag Atualização Foda Se o seu não chegou ainda Só aguardar que vai chegar Beleza? Então é isso Fui